Oi, estou aqui para perguntar como eu conheci meu querido e muito fera professora Hélio Dias Ferreira. Eu fazia pós-graduação em moda, deve ser 12 anos atrás e todos os sábados de 8 a 6 era puxado, mas eu amava quando as aulas eram com ele. Ele é maravilhoso, quem conhece sabe. Depois disso a gente montou um grupo na minha casa de aulas sobre História da Arte com várias amigas também muito queridas. Foi maravilhoso, louca para voltar depois da pandemia, Hélio. Fiz também uma viagem com ele para Irotinho. Eu já tinha ido, mas ter ido com ele mudou completamente o museu, foi realmente sensacional. E hoje ele é meu amigo querido que eu amo muito e que eu estou com saudades. Beijo.